Bom, nesse vídeo vim trazer uma dica bem bacana pra você que quer ganhar dinheiro usando o seu celular ou até o seu PC, respondendo pesquisas. E lembrando que na descrição e também aí no vídeo vai ter uma anotação com um link pra você acessar uma página com dicas pra ganhar dinheiro com a internet. Você que tem a fim de ganhar dinheiro com o seu canal, com o seu blog, com a sua fanpage, mas não sabe como, nessa página você vê várias informações e várias dicas bem legais. Então clica aí, link na descrição, link aí no vídeo também através de um card. Bom, vamos lá. Como falei aí no título, como ganhar dinheiro respondendo pesquisas. E são pesquisas remuneradas, tá? Esse aqui é um site que te proporciona isso. Basicamente aqui você vai colocar seu e-mail. Colocou seu e-mail, ele vai exibir alguns outros sites que são parceiros desse site aqui, do Pesquisas Remuneradas. No caso, o Toluna e o Livra. O Toluna eu já conhecia, tá? Esse Livra eu conheci agora. E como é que funciona? Você vai responder pesquisas nesses dois sites. E cada pesquisa que você responde, você ganha uma quantidade X de dinheiro. No caso aqui no Livra, eles estão pagando até R$15,00 por pesquisa. Então você responde, por exemplo, 10 pesquisas em uma semana, dá pra ganhar R$150,00. Respondendo aí 10 por semana, eu não sei se tem toda essa quantidade de pesquisas. Foi só um exemplo. Dá pra ganhar até uns R$600,00 por mês. Ou até mais, se você conseguir responder mais pesquisas. Tá, mas isso é verdade? Isso é conversa fiada ou algo assim? Não. Como é que funciona? Empresas pagam pra essas empresas, como Toluna e Livra, pra fazerem essas pesquisas. Por exemplo, vai lá a empresa X e paga R$10,00, R$20,00, R$100,00 pra essas empresas. E elas fazem essas pesquisas. E por que essas empresas pagam pra Livra e Toluna fazerem pesquisas? Normalmente, pra fazer uma pesquisa de mercado, pra ver como é a citação de um produto X, de um produto Y, de uma coisa assim, de uma coisa assada. Pra eles poderem ter uma noção de mercado e poderem lançar um produto novo, poderem lançar um serviço novo. Então é pra eles que serve esse tipo de empresa. E as empresas pagam os usuários pra responder as pesquisas. E parte do dinheiro vai pra Livra e pra Toluna e parte do dinheiro vai pros usuários que respondem as pesquisas. Lógico que a parte que vai pros usuários é bem menor mesmo do que a parte que vai pros donos dos sites. Mas só pra vocês entenderem. Então no caso que você vai escolher quais dois sites você quer se registrar, recomendo que se registre os dois pra testar e ver qual é o melhor pra você. No caso aqui, entrei no Toluna. E aí você vai criar uma conta e vai começar a responder as pesquisas, tá? Eu não vi se os dois sites possuem aplicativos, mas se possuem baixe o aplicativo é mais fácil. E aí você faz tudo pelo aplicativo, senão vai ter que fazer tudo pelo site mesmo. Mas é isso, tá? Eu não vou preencher o cadastro aqui, senão vai demorar muito. Mas basicamente você vai responder todas as perguntas aqui. Por que você tem que responder todas as perguntas? Porque eles vão traçar o seu perfil. Então, por exemplo, se você é um cara mais novo, um cara que tá estudando ainda, ensino médio, algo assim, sei lá. Eles vão exibir um certo tipo de pesquisa pra você, pra você responder. Se você já é um cara mais velho, eles vão exibir outros tipos de pesquisas. Então é importante que você responda tudo certinho e que as respostas sejam verdadeiras. Pra que pesquisas interessantes cheguem até você. Até porque imagina, chegar uma pesquisa que não tem nada a ver, que você não gosta daquele assunto. Você não tem nem vontade de responder. Então é isso, eu vou deixar o link dos sites aí na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.